Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus É muito bom mais uma vez estar com você Mais uma vez estar anunciando a Palavra de Deus para você, para todos E em primeiro lugar agradeço a Deus a oportunidade de transmitir essa mensagem Agradeço a TV Sudeste, a todos aqueles que têm orado por nós Agradeço ao nosso irmão Fabiano Enfim, eu quero agradecer aqui a todos que têm ouvido e acolhido bem a mensagem A mensagem de Deus O nosso texto para meditação está em Lucas capítulo 2 a partir do versículo 25 E o tema é o grande sonho de um homem Este texto está, repito, em Lucas 2 25, que eu vou começar a ler Verso 25 Havia um homem cujo nome era Simeão E este homem era justo e temente a Deus Esperando a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor Pelo Espírito foi ao tempo E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei Ele então tomou em seus braços Tomou Jesus em seus braços E louvou a Deus e disse Agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Pois já os meus olhos viram a tua salvação Hoje nós vamos falar sobre o sonho E aqui está a história de um homem que tinha um sonho na vida Enquanto muitos profetas queriam conhecer o Messias Desejavam ouvir a palavra do Messias Enquanto outros sacerdotes, ministros da palavra Desdenharam a mensagem de Jesus Esse homem teve um privilégio O privilégio de conhecer Jesus De ter um encontro com Jesus De tomar Jesus nos braços De apresentar Jesus De consagrar Jesus Uma criança de oito anos De oito dias Um recém-nascido E essa história também pode ser a sua história Um sonho seu Que pode ser realizado Os nossos sonhos geralmente são materiais Emocionais, humanos É uma casa É um carro novo É minha casa, minha vida Enfim Às vezes os nossos sonhos O sonho seu pode ter sido até frustrado Ou interrompido Às vezes até roubado Porque o adversário vem para matar Ou roubar e destruir Quem sabe o seu sonho já foi destruído Mas é hora de você reconstruir É hora de você pensar No maior sonho E no grande sonho Que você Que eu Que nós Temos que buscar Eu vou falar a respeito deste sonho Este sonho de Simeão Ele vem pelo nome dele já de início Simeão quer dizer ouvinte E a fé diz a Bíblia Ela vem pelo ouvir Ouvir a palavra Ouvir aquilo que Deus tem a dizer para você E é isso que é o primeiro ingrediente A primeira característica De uma pessoa Que tem o sonho importante Principalmente um sonho sobrenatural Um sonho que transcende Um sonho que é de Deus Espiritual Essa primeira pessoa Ela é o primeiro dom Primeira característica Ela ouve Ela ouve a palavra Ela ouve o conselho do Senhor Ela ouve a repreensão de Deus Ela ouve o não de Deus Ela ouve o silêncio de Deus Porque o silêncio de Deus É uma resposta Ela espera pacientemente Por uma resposta E aqui está um ancião Um homem não novo Ele esperou quem sabe A vida dele toda Para concretizar um sonho Mas aguardou com paciência Então primeiro E a primeira característica De Simeão Era o nome dele Ouvinte Ele ouvia O segundo A Bíblia diz Homem justo Temente a Deus Nós falamos de justo Nós falamos daquele Que busca a justiça A justiça Na verdade É a verdade Você viver em justiça É você viver em verdade É você crer na verdade Você buscar a verdade Você viver uma verdade E Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Se você trilhar Esse trepé da fé Se você trilhar Esse sustentáculo da fé Andar no caminho Viver uma verdade Certamente a sua vida Vai mudar E aqui está aqui O primeiro ingrediente A primeira característica Ele disse Você mesmo ouviu Ouvinte Justo é a justiça E temente Não é você temer o inferno Não é temer Aquilo que a Deus Possa fazer para você Por você Te castigar Não O caminho de Deus Ele tem dois pontos Tem o castigo Mas tem a maior Benção que é misericórdia Deus te cobra Deus faz você Prova você Mas ele tem a misericórdia Que dura para sempre E ela vai acompanhar você Em toda a sua Trajetória de vida Então você sendo Temente a Deus Crendo naquilo que Foi pregado Vivendo uma verdade E temendo Você só tem Algo maravilhoso Na sua vida O que que é? Simeão A Bíblia diz que Ele Foi revelado Pelo Espírito Santo Que ele fosse ao templo Ele estava em casa E o Espírito Santo Soprou no ouvido Vai ao templo Vai na minha casa Vai ministrar hoje Hoje eu tenho algo Especial para você Então Às vezes você quer ouvir Aquilo que lhe convém É palatável Ouvir mensagens De alta ajuda Né? Mas é mais palatável É mais agradável ainda Receber ajuda do alto É palatável Ouvir uma palavra de conselho Lá na sua internet No seu Youtube Ou alguém Te aconselhar Mas é muito mais Palatável E abençoado É você ouvir Ter a direção de Deus Então se você quer Concretizar o seu sonho A primeira coisa A direção de Deus Essas características Que eu falei Ouvinte Justo E temente Era uma característica De um homem Que queria concretizar O sonho E agora Vamos ver o caminho dele Ele recebeu A direção do Espírito Santo Ele tinha na vida dele A direção Aonde eu vou Senhor Deus vai te orientar Senhor se eu posso Comprar esse apartamento Deus vai te orientar Senhor eu posso casar Deus vai te orientar Senhor eu posso namorar Antes de casar né Namorar Deus vai te orientar Tudo que você pedir a Deus Se você tiver E buscar a direção de Deus Certamente Deus tem uma Benção maravilhosa Para a sua vida A segunda coisa Que eu gostaria De pontuar Para você É que Entrou no templo Um casal humilde Nos braços Uma criança Eram humildes Pela oferta Que eles entregaram Denota-se Que eles eram Mais humildes Então Quando Aquele sacerdote Quando Simeão Olhou aquele casal Aquilo que ele Olhou foi A aparência As aparências Enganas Muitas vezes Muitas pessoas Estão colocando Fotos Na internet No Youtube No Instagram E outras redes sociais E está dizendo Um casal feliz Uma família feliz Um homem feliz Uma pessoa feliz Mas é tudo A aparência Não podemos viver Aquilo que Aparenta Devemos viver O ser E não O parecer É você Ser O que você é Se você não tem Nada para postar Nada para evidenciar Que não Que não faça Que não poste Que não coloque É muito melhor Você viver O seu ser Do que o parecer Bom Esta mensagem Ainda tem um desfecho Maravilhoso Ele foi ao templo Não é Os pais entraram Dentro do templo E aí Quando ele Os pais chegaram Ele tomou Nos braços Aquela criança Vejam bem A fé É algo Muito maravilhoso A fé É você Crer naquilo Que Deus Vai realizar Na sua vida Então Eu estou falando Para você O seu sonho É qual? O seu sonho É sua vida espiritual Na presença de Deus? Ótimo sonho O seu sonho É o que? É sua família? Ótimo sonho Uma família abençoada O seu sonho É você viver Uma vida de fé Uma vida Em paz Uma bênção De Deus Mas você tem que ver Que você tem que tomar posse E aquele homem Ele colocou Jesus Nos seus braços Junto ao seu coração E ficou ali Sentindo O pulsar O coração Ali O coração de Jesus Batendo junto ao seu E ali naquele momento Mágico Certamente Lá na eternidade Os céus Toda a eternidade Parou Porque aquele momento Era um momento Profético Um momento diferente Um momento inusitado Um momento que nenhum profeta Conseguiu ver Um momento que a religião Não podia descrever Um momento que o homem natural Não pode ver O Jesus nos seus braços E o seu coração Bem junto dele E ele bem junto de você E batendo forte Batendo forte Pulsando 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 É o coração De Deus E você pulsando Porque Deus está Presente na sua vida Agora E você pode sentir Que o seu coração Pulsa Porque Deus está falando A ele agora A sua mente está sendo tomada Por essa presença de Deus E eu tenho certeza Que Deus está falando com você E toma posse Toma posse Desse Jesus Que quer tomar conta Do seu coração Que está dentro Juntinho ao seu coração Que está nos seus braços E você poderá fazer Algo maravilhoso Que aquele homem fez Agora Senhor Despede o teu paz O teu céu em paz Segundo a tua palavra Sonho realizado Esse versículo Versículo 29 Agora Senhor Podes despedir Em paz O teu servo Segundo a tua palavra Pois já os meus olhos Viram a tua salvação Sonho concretizado E o maior sonho Do homem É quando ele vê isso Quando ele vê Que a salvação dele Chegou Quando ele vê Que o nome dele Está escrito No livro da vida Quando ele vê Que a alma dele Tem um destino Não do inferno Não do mal Mas a alma dele Está segurada Lavada No poder do sangue Do cordeiro No sangue de Jesus Despede em paz Teu servo Meu irmão Não tem preço Não tem preço Essa paz Que Jesus trouxe Ao coração do homem Ao coração de si mesmo Jesus junto ao coração dele Trouxe paz Tranquilidade Serenidade Serenidade E essa serenidade Ela entra dentro Do seu lar Nesse instante E você pode dizer Assim como ele disse Senhor Despede O melhor Ele tomou Jesus em braços E louvou a Deus Outra Algo importante Que eu estava passando Ali Louvou a Deus Sabe o que é isso? Louvar É gratidão Um espírito de gratidão Tomou conta Do coração dele Um espírito de gratidão Tomou conta Da alma dele Um espírito de gratidão De sentimento Indescritível Tomou conta Da vida de Simeão E é esse sentimento De gratidão Que eu tenho agora Diante de você Deus está falando Com você Agradeça o pão Agradeça o seu levantar Da cama Agradeça o seu sono Durante a noite Agradeça o alimento A sua mesa Agradeça o cafezinho Que você tomou Agradeça o ar Que você está respirando Seja uma pessoa grata Seja uma pessoa Que levante os olhos Do céu e diz Senhor Eu te agradeço Porque tu és a minha vida Tu és o pulsar Do meu coração Hoje os meus olhos Viram a tua salvação Glorifica a Deus Meu amigo É isso que Deus Quer de você Ouvir o seu louvor A sua gratidão A sua gratidão Porque ele Salvou a sua alma Os meus olhos Viram a tua salvação Existem dois tipos De olhares O olhar humano E o olhar da fé Quando nós olhamos Enxergam Você está enxergando Que glorifico o Senhor Porque os olhos da fé Viram a tua salvação Jesus Nos braços dele Toma posse da benção Esse sonho se realizou E o seu sonho Qual é? Que seja o mesmo Simeão Ter o encontro com Jesus E dizer Eu sou Aquele que O Senhor Me redimiu Tenho meu nome Escrito no livro da vida Creio que O Senhor salva a minha alma E minha alma Vai morar com ele Na eternidade Que Deus abençoe Vou orar por você agora A Deus Concluir O seu sonho Eu não sei qual é Mas o meu Eu já me sinto realizado Meus olhos Constantemente Têm visto Esta salvação A palavra Mensagem É pra você E pra nós E pra mim Senhor Deus Te agradeço Porque os nossos sonhos Se realizam Quando nós Olhamos pra ti Quando nós Não olhamos a aparência Quando nós Vivemos uma direção Do Espírito Santo Quando nós Temos o temor Que é o princípio Da sabedoria Quando nós Caminhamos Numa verdade E o Senhor Nos traz Uma vida diferente Pois o Jesus É o caminho É a verdade É a vida Glorificamos Por aqueles Que ouvem A tua palavra Aqueles que ouviram A tua mensagem Nesta noite Senhor Que esta palavra Possa Achar lugar Nesses corações Para que eles sejam Um ouvinte Como Simeão era Que ouviu A voz de Deus E teve um encontro Maravilhoso Com o Filho de Deus Com o Rei da Glória Com o Messias Oramos Em o nome Do Senhor Jesus Amém E amém Que Deus Nos abençoe A todos Amém O Senhor Amém Amém Amém.